Fala galera, bem beleza? Estamos aqui com a Polícia Militar da Bahia Com esse Ford EcoSport Vamos fazer um patrulhamento aí Vamos ver o que vai rolar no episódio de hoje em Estamos aqui no bairro industrial Opa! Já tem ocorrência pessoal Veículo roubado hein Vamos lá Ei Visual perdido Nem vi onde era Pera aí Vai pro outro lado Tempinho sem jogar GTA 4 Tô desacostumando aqui Quando eu tô gravando esse vídeo Já achei o cara hein Acostumado com o GTA 5 já Hehehe Bora lá pessoal O cara tá perto hein O cara tá perto hein Uhuuu Caraca tá duro hein velho O carro pra fazer curva Vamo encurralar ele Vamo encurralar ele agora hein pessoal Pedir um apoio Olha o chefe Nossa voo Volta 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 Vai cara Foi pra lá hein Eu sei que era o Chevette Cadê o cara, velho? Tô vendo, hein? Aqui na frente do ônibus, hein? Vamos abordar, vamos abordar Já era, velho Ficou preso aqui no engarrafamento Desce, mano Eita Pera aí E aí, pessoal, tamo de volta O jogo não crashou, cara Agora tá dando outro tipo de problema, velho Agora fica dando um errozinho O jogo minimiza e não volta, cara Também tá acontecendo no GTA V Em alguns mods Mas, enfim, né, cara Acontece, vamos lá Vamos continuar em nosso patrulhamento Se acontecer de novo A gente volta Sem novidade Bom, vamos lá Falando patrulhamento por essa área industrial aqui da cidade Mas, se bem que ali a gente já Podemos dizer que foi concluído com sucesso, né, cara Porque eu já ia abordar Já tava rendendo o cara ali Antes de dar aquele erro Vamos fazer uma abordagem aqui, esse maluco, ó Encostado nesse carro aí Pegar a arma É, maluco Levanta a mão Vira de costa pra mim Vira de costa pra mim Mão na cabeça Bora Põe suas mãos na cabeça e não mova-la Mão na revistada aí Ver se tiver alguma coisa ilícita ou não Atenção de suspeita aqui Mão na revistada aí Mão na revistada aí Ver se tiver alguma coisa ilícita ou não Ô louco, velho Cês viram? O cara do Sandero ali Parecia que tava bêbado Enfim, né, cara Uma ocorrência por vez, né Deve tá bêbado mesmo, velho Vamos levar o maluco aqui pro DP Menos um traficante, né, pessoal Cortar caminho por aqui Ah não A entrada é aqui Tem que voltar a acostumar, né, cara Com o GTA IV Um tempinho só jogando GTA V Vamos lá Deixa eu ir lá Pode levar, cara Preso por tráfico de drogas Ih, pessoal Já tem uma ocorrência, hein Tráfico de drogas, hein Vambora, vambora Mal prendemos um traficante aqui na rua Ih, opa E já chegou uma ocorrência aí De tráfico de drogas Denúncia Vamos lá, cara Tem que tomar um cuidado aí Geralmente os indivíduos são armados Ih, cara É aqui na fábrica Desligar a sirene Não, não tem como cortar pelo mato Vamos pegar eles de frente mesmo, cara Tem que ver se procede, né Pode ser trote Ih, cara Vamos desembarcar Vamos averiguar o local aí Com cautela Não precisa chamar apoio ainda Agora eu não sei se é dentro Ou se é fora Bom, por aqui não tem nada, cara Vamos dar uma olhada aqui fora Pode ser aqui na lateral, né, cara Se abriga, parceiro Procede, hein Pedi um apoio Já vi um cara ali, hein Ó, o cara tá vindo a armada Em minha direção Tava Ó, tava bem armada, hein Parou, maluco Levanta a mão Levanta a mão, cara Esse aqui foi mais sensato Já se rendeu logo Vamos ajudar ele aí E esse bigodinho feio, cara Tá lindão você, mano Vamos levar ele Ó Chama o resgate aí Só pra confirmar o óbito mesmo Mas Tá morto já, cara Não quis entrar bom Confronto aqui Sai fora, mendigão Você que ligou pra polícia Vé Bora, parceiro Entra aí 23ª CIPM O EcoSport é uma boa viadura Pra esse tipo de localidade Cheio de buraco Terreno irregular Segundo traficante aí Pessoal em seguida Saúdo positivo já, hein Falhou o ABS, hein Vamos parar de ré Que fica mais fácil Ó a frontier aí Próximo vídeo, hein Com ela, pessoal Bom, vamos fazer o patrulhamento agora Do outro lado da ponte Vamos sair um pouquinho dessa área Vamos lá Pra onde é? Pra cá Vamos sair um pouquinho dessa área Vamos ficar próximos Se a gente receber chamado por aqui A gente volta Coralão ali Da viatura Vamos pra cá Vamos abordar, cara Também tem tudo suspeito ali O cara já vim em alta velocidade Quando a visto a gente ali Já foi diminuindo Bom, vamos lá Boa, cara Desce, vira o lecote pra mim E mão na cabeça O maluco fugiu aqui, hein Pedir um apoio Deixa ele lá, cara Vamos ficar com o motorista Não vou ficar perseguindo ele, não A pé Vamos abordar o motorista aqui, hein O melhor que eu sou pra mim Mão na cabeça, cara Vai Tem algo delícito no veículo aí Seu parceiro ali Deu pinote Cadê o caminhoneiro? Já foi Sabia, cara Cara com cartões roubados aqui Estelionatário Infelizmente ali O parceiro deu pinote, né Cara Mas Não tinha o que fazer, cara Vamos botar ele na viatura Vamos dar uma Uma revistada ali No veículo Nossa, velho Atira nele, parceiro Vamos revistar o veículo aqui Vamos ver se tem algo delícito Já vamos acionando logo o guincho Bom, não tem nada delícito no veículo Vamos lá conduzir o rapaz aí Estelionatário Cartões de crédito roubados Desconfiamos ali do veículo Foi certinho, hein Pena que o outro conseguiu fugir Mas é assim mesmo, pessoal Como eu tava meio longe ali, cara Ia ser uma perseguição Ia demorar um pouquinho, hein Vários quarteirões até eu alcançar o cara Se eu quisesse, eu podia atirar nele pra parar Mas Vou fazer uma coisa mais real Cara, já tiramos três vagabundos da rua já, hein Nossa Vambora, vamos botar pra lá Legal, que eu pedi apoio e não apareceu ninguém, né É foda, né Opa Tem um veículo roubado aqui, hein Quem é? Olha o táxi aqui Vamos abordar aí Ele tá com o passageiro, cara Vamos abordar o cara aí, o motorista O senhor, desce do veículo, mão na cabeça Vamos abordar o carro aí E põe suas mãos na rua Vamos averiguar ele aqui É o que, cara? Olha o cara, ficou brabinho, ó Quer ser preso pro desacato, cara Bota a mão na cabeça também, vai Vira a costa pra mim Vai ficar mais atrasada agora Bom, vamos revistar aqui o motorista Vamos ver se não tem nada de ilícito Mas vamos ter que conduzir ele pro DP, né, cara Tá constando aí o nosso sistema como veículo roubado Ele vai ter que prestar satisfações Você pode ir Você pode ir Você pode ir Você pode ir Você pode ir, só permanece fora de problemas Pode ir, cara Vem, tá fazendo nosso serviço Respeite, velho Bom, vamos chamar uma viatura pra conduzir ele, cara Vamos chamar um guincho aqui Vamos atrapa a nossa patrulha aí Uma viatura já tá a caminho Por que você sempre chama meu mobile? Bom, vamos chamar um guincho aqui Bom, uma viatura já tá vindo aí Vamos seguir nosso patrulhamento aí Boa leve esse cara não, velho Perdei tempo Ele está detido ali, vai prestar esclarecimento, o veículo está custando como roubado, mas o cara aparentemente estava trabalhando, enfim. Bom, vamos dar uma parada aqui, ponto estratégico, oh cara, outro veículo roubado, qual foi? Sumiu, enfim, vamos parar a viatura aqui, dar uma olhada na região aí, alertar quem está aí na área, vamos ver se a gente recebe alguma chamada, e pessoal, recebemos uma chamada já aqui, nossa cara, um veículo da polícia foi roubado, bora para você, entra aí velho, o cara roubou uma viatura da polícia, chega lá, vamos meter bala nesse cara velho, cara afogado hein, que merda velho, ele está aqui em cima do viaduto, como é que eu vou chegar aí, bom, vamos tentar hein, peraí, peraí, ah cara, bom, vamos tentar, o cara está, o cara está em cima do viaduto velho, e já deu o erro de novo hein, pessoal, fala.